Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Não, eu queria o dedo Eu vou batizar sua mãe, calma, depois você entra aqui que eu e tua mãe batizam você Tá bom? Você crê que ele é teu único e suficiente, Salvador? Pela tua pública confissão de fé Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Calma, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão de todos os seus pecados? Sim Você crê que ele é teu único e suficiente, Salvador? Sim Pela tua pública confissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Tá bom, Clarice? Aqui, você não quer com a mão? Ajuda aqui, Marcia Apenha a mão aqui pra você, Marcia Vamos lá Aleluia! Glória a Deus! 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 Olha lá, olha lá Agora que eu vou pegar você Teu primeiro nome é Joelma? Joelma, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário Para perdão de todos os teus pecados? Sim Você crê que Ele é teu único e suficiente Salvador? Sim Pela tua pública condição de fé Nós te batizamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Põe a mão aqui você, né? Aqui Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Agora você vai ficar de lá e nós vamos batizar em seu esposo Esquece do frio Rafael, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário Para perdão de todos os teus pecados? Sim Você crê que Ele é teu único e suficiente Salvador? Sim Pela tua pública condição de fé Amém, glória a Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo E agora eu vivo A vida de Deus Eu escolho teus pecados... Eu soube que Jesus morriu na cruz do Calvário E agora eu vencer Eu escolho a Deus Eu escolho a Deus Obrigado.